Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês super especial pra essa segunda-feira maravilhosa já desejo uma boa semana pra vocês, pra quem tá assistindo hoje eu vou contar pra vocês uma coisa super rápida, depois eu vou mandar beijinhos pra quem me inscreveu lá no dia do meu aniversário falando, ah não, eu quero beijo tudo, eu quero beijo, que eu falei naquele vídeo pra quem inscrevesse lá, eu ia mandar beijinho então é isso que vai acontecer nesse vídeo de hoje então nesse vídeo eu vou contar pra vocês algumas coisinhas e tal. Eu ia pintar minhas unhas hoje pra esse vídeo, mas acabou não dando tempo a pessoa aqui tá corrida demais não tô dando tempo nem pra respirar direito então eu gostaria de falar com vocês uma coisa que às vezes a gente quer fazer as unhas, aí fica aquela coisa né, eu não vou fazer minha unha porque minha unha fica feia, eu não sei esmaltar, eu não sei cuidar direito da minha unha. Tudo que vocês querem fazer relativamente, assim, envolvido com unha cuidar com as unhas e tudo mais esmaltação, decoração no início, toda vez que alguém vai começar a fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja ela é meio difícil, então pra você tirar essa parte difícil você tem que ir treinando. Nada melhor vocês começarem a fazer esmaltação bem tranquila fazendo um dedo, tirar fazer de novo, tirar. Ou fazer todos aí, tirar depois e ir fazendo porque se vocês não começam a fazer tipo, colocar na rotina, a esmaltação não vai ficando legal, a decoração também e hoje eu faço as decorações essas esmaltações aqui pra vocês antes de começar a gravar eu já pintava muito a minha unha, muito mesmo e tudo mais, mas depois que eu criei o canal eu criei um vínculo maior de fazer minhas unhas em mais frequências. O segredo que eu tenho aqui pra vocês é criar uma rotina com as suas unhas, separar um dia da semana pra fazer a unha, sempre fazer sempre fazer, porque supondo, se você treina bastante, quando você for voltar a fazer você já vai estar com aquela habilidade super 10, super bacana você não vai falar, ah, eu não sei fazer unha você já vai estar com habilidade, amiga, você já vai estar subindo lá no palco, arrasando, eu sei pintar minhas unhas, eu sei fazer minha decoração é a coisa mais maravilhosa, tô feita então, se você criei o objetivo, assim bota foco pra cuidar da sua unha você vai conseguir cuidar dela pra quem roe unha, gente, eu tenho um vídeo explicando aqui dois dicas pra vocês pararem de roer então, desde rolação, vamos lá para os beijinhos das meninas que me escreveram no vídeo do meu aniversário bora lá há dois dias atrás, a Camille Soares pediu pra eu me mandar um beijo pra ela um beijo mega tona, tudo de bom a Andrea Fernandes falou que fez aniversário dia 2 de maio um beijo pra você sei feliz aniversário atrasado, mas é de coração viu gatona, tudo de bom pra você a Cynthia Stifler não sei se eu falei o sobrenome certo pediu um beijo um beijo pra você, viu a Juliana Cristina um beijo pra você Juliana tudo de bom e muito obrigada a Aparecida Araújo um beijo pra você, tudo de bom Rairis Brandão acho que eu falei o seu nome certo um beijo pra você, muito obrigada pelo carinho a Carla Salles também pediu um beijo um beijo pra você, viu gatona a Jessica Ferreira, se não me engano ela falou comigo no Instagram e pediu pra eu mandar um beijo pra ela e pra irmã que me acompanha aqui no Youtube então um beijo muito especial pra vocês obrigado por vocês me acompanharem aqui vários beijinhos e muito obrigada pelo carinho que você deixou aqui na mensagem pra mim lá no meu vídeo a Renata Moraes pediu manda beijo pra mim, feliz aniversário obrigada um beijo pra você a Carice de Chanel acho que é assim que se fala fez aniversário 3 dias depois de mim feliz aniversário pra você atrasado também que você tenha muita saúde, muita alegria um beijão a Lara Monteiro um beijão enorme pra você a Graciele Tibula de Drish acho que é assim que fala o seu nome, olha eu não sou muito boa com essas coisas ela fez aniversário um dia depois um dia após o meu ai que legal meus parabéns atrasado também desculpa o que, né desejo tudo de bom pra você muito obrigada por você estar aqui comigo a Rosana Oliveira dos Santos ela pediu um super beijo um beijão pra você minha querida, tudo de bom viu, muito obrigada por você estar comigo eu vejo sempre você lá comentando a Kelly Correia também é uma que mais comentam aqui no canal um beijo especial pra você muito obrigada por você estar aqui comigo a Jaque Silva também me acompanha bastante aqui um beijo Jaque a Kécia Poliana acho que é assim que se fala um beijão e muito obrigada a Josiana Campos um beijo pra você a Josiana a Leda Leite Pereira um beijo pra você Leda, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo Regina Lima um beijo pra você Regina, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo Ana Carla minha xará ela falou assim minha xará, manda beijo amo seus vídeos um beijo pra você muito obrigada pelo carinho seja sempre bem-vinda um beijo enorme no teu coração a Maria Célia Amorim que ela também tá sempre aqui no canal um beijo Maria Célia tudo de bom pra você e muito obrigada pelo carinho aqui da mensagem a Sabrina Bermudes um beijo pra você Megatona tudo de bom a Vitória Diniz um beijo pra você Vitória tudo de bom a Ana Ribeiro ela pediu pra eu fazer um vídeo aqui eu ensinando a pintar unhas de branco e pediu beijo um beijo pra você viu tudo de bom a Ana Santos também pediu um beijo um beijo Ana tudo de bom pra você a Ariane Silva que também comenta muito aqui no canal ó eu fico de olho um beijo pra você tudo de bom obrigada pelo carinho a Gislaine Trindade um beijo pra você tudo de bom viu a Ruth Emanuele Nascimento um beijo pra você Gatona obrigada pelo carinho Claudia Rigata Lindof 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 buguei ela fez aniversário dia 20 de abril 20 de abril um beijo pra você meus parabéns atrasar mais de coração viu o canal 7 Sentidos aqui no Youtube é a Ana ai ela é um amor de pessoa um beijo pra você viu Ana tudo de bom muito obrigada pelo carinho e ela tá sempre por aqui comentando a Regina Aparecida Silva Ferreira um beijo Regina tudo de bom obrigado pelo seu carinho a Jaque só Jaque o nome dela um beijão pra você muito obrigada pelo carinho a Maria Marlene Pereira ela também comenta bastante aqui no meu canal um beijo Maria Marlene tudo de bom obrigado pelo carinho a Rebeca Signorete Rebeca Signorete também pedi um beijo um beijão pra você obrigado pelo seu carinho a Jana Silva que ela tá em fase de crescimento de unha e tudo mais tá me mandando as fotinhos da evolução dela e meus parabéns viu gatona vai fundo que você vai conseguir tem unhas grandonas lindas e maravilhosas e o vídeo que você comentou comigo e outras meninas também já falaram vai sair aqui no canal e logo logo vou postar aqui pra vocês vou fazer esse vídeo aqui pra vocês um beijo pra você viu gatona a Beatriz Alves Ferreira também comenta muito aqui no canal um beijo enorme no teu coração viu minha querida Mor Macedo um beijo pra você tudo de bom a Rosângela Silva um beijo no seu coração muito obrigada pelo seu carinho que você deixou aqui nessa mensagem obrigada mesmo a Vânia Martins também comenta muito aqui no canal um beijo Vânia tudo de bom obrigada pelo seu carinho a Nanda Rodrigues um beijo Nanda Rodrigues tudo de bom obrigada pelo seu carinho te vejo aqui no canal sempre vamos ver Ellen Figueiredo fui a primeira a comentar manda um beijo pra Ellen Figueiredo quer quer um beijo minha gatona muito obrigada pelo seu carinho obrigada por deixar essa mensagem pra mim vocês todos são demais e eu estou muito feliz de ter vocês aqui então eu vou ficando por aqui não esqueça de avaliar o vídeo aqui pra mim que vai me deixar super feliz super ah então avalia aqui pra mim o vídeo vou ficar bem felizona muito feliz então eu vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês fiquem bem fiquem maravilhosos e eu vejo vocês amanhã aqui no canal até a próxima